VITÓRIA A impressionante vitória de Cassie Cage sobre Shinnok levou Raiden a dar uma importante tarefa a ela, perseguir um ladrão de almas. Não foi preciso dizer a Cassie que o suspeito poderia ser Shang Tsung ressuscitado. Rastreando-o a partir do local de seu último ataque conhecido, Cassie confrontou o velho enfraquecido. Ele lutou desesperadamente, mas foi derrotado. Enquanto o velho morria diante dela, Cassie perguntou seu nome. Com uma mistura de tristeza e alívio, ele sussurrou, Shujinko.